O entrevistado na Sabatina do Goiás Record de hoje é Leandro Villela, candidato a prefeito de Aparecida pelo MDB. Lembrando que a entrevista tem duração de 10 minutos e o candidato tem o tempo máximo de 2 para responder a cada pergunta. Pode responder de menos também. A ordem de participação foi decidida por sorteio no dia 4 de setembro com a presença de representantes de partidos e coligações. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite a todos os telespectadores, a todos os aparecidenses. Obrigado a cada um pela audiência. O senhor ficou afastado da vida pública por 15 anos, né? Por 10 anos. Por 10 anos? Eu disputei a última eleição há 15 anos. Estou fora da vida pública como mandatário há 10 anos. Perdão, o que foi? Ah, por que o senhor resolveu voltar, mesmo sendo 10 anos depois? Bem, Carlos Magno, nós temos uma história com a Aparecida muito forte. Em 2009, o saudoso meu tio Maguito Villela veio governar a cidade de Aparecida e eu já era deputado federal à época. E fiz parte desse processo de transformação que tirou a Aparecida daquele passado atrasado, negativo, que deixou a cidade em uma situação muito caótica e pudemos trabalhar muito e transformar. Eu, como deputado federal e Maguito, como prefeito de Aparecida, trouxemos muitos investimentos. Tanto que o meu gabinete em Brasília se tornou a casa do Aparecidência, onde eu busquei investimentos, recursos, obras e benefícios que fizeram essa grande transformação. Diga-se passagem, Aparecida antes de Maguito e Gustavo Mendanha, Aparecida depois de Maguito e Gustavo Mendanha. E eu sempre trabalhei muito nesse sentido e, por isso, agora, também, como tive mais de 20 mil votos na minha terceira reeleição para deputado federal, tive aí a manifestação, o convite do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, de Gustavo Mendanha, de Gracinha Caiado e da sociedade Aparecidência, que nos convocou para essa grande missão de governar a segunda maior cidade do nosso estado para transformá-la na melhor cidade para se viver em Goiás e uma das melhores do Brasil. O senhor falou do Maguito Vilela, que, de fato, fez uma grande administração em Aparecida, mas o senhor não é o Maguito, o senhor é o Leandro, mas usa demais a imagem dele, principalmente nas propagandas de televisão, como se ele fosse um socorro, o seu nome, que seria um nome desconhecido lá em Aparecida. Não é um tanto confuso isso, pode confundir o eleitor, um tanto antiético, não? De forma alguma, de forma alguma. Eu tenho orgulho de ser sobrinho do Maguito, quase que filho. Eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos de idade, e a minha formação se deu muito devido à própria Maguito, que nos acolheu praticamente como filhos. Se você pode aferir com a minha família, estou na vida pública em função da minha relação e da minha convivência com o Maguito, de forma que eu não usaria isso de forma que não fosse o real e o verdadeiro. As pessoas sabem da minha relação com o Maguito, da forma com que ele me tratava e da forma com que eu tinha um convívio com ele. Eu cheguei a ser, com 18 anos de idade, gerente da fazenda do Maguito. É. Então, assim, a nossa relação é uma relação de muita intimidade, é uma relação de pai para filho, realmente. Tanto que essa é a minha relação com o vice-governador, filho de Maguito, de primo e irmão. Então, Carlos, não tenha dúvida de que a nossa missão por Aparecida é honrar o legado de Maguito, é honrar o apoio do governador Raul Nardo Caiado, do Gustavo Mendanha, da dona Gracinha, do Daniel Vilela. Esse é o meu time. Eu estou me apresentando com o time que eu tenho, diferente do candidato Alcides, que não vem no debate, que foge da sabatina, que foge da entrevista, que foge de olhar no seu olho, telespectador e Aparecidense, de assumir compromissos. Quem faz isso, como é que ele vai governar sem conversar com as pessoas, sem receber as pessoas, sem entender as pessoas? Então, o meu compromisso é com você, Aparecidense, é com a cidade de Aparecida, naquilo que eu já fiz, que nós já fizemos, 28 postos de saúde, enquanto a cidade só tinha 9, nós trouxemos de Brasília como deputado federal, 3 UPAs, uma no Parque Flamboyant, Buriti Sereno e Brasicom. O Hospital Agamap é recursos do deputado federal Leandro Vilela, que trouxemos quando deputado federal eu era. Maguito construiu, Gustavo equipou, mobiliou e colocou sob a gestão do Hospital Israelita Albert Einstein, melhor gestão pública hospitalar do Brasil. Os eixos estruturantes, 115 bairros pavimentados, enfim, uma série de benefícios. Para essa pergunta, candidata, o tempo acabou. O senhor citou o professor Alcides, que de fato não tem ido a debates e nem participado de entrevistas, mas lidera as pesquisas de intenção de voto. O que explica isso? Ele estava sozinho. Ele estava sozinho e não tinha candidatura. É normal, é natural, mas ele liderava. Hoje nós já estamos praticamente empatados, tecnicamente, num grande processo de virada e vamos vencer as eleições. Até porque, como eu lhe dizia, Carlos Márcio, esse é o meu time. O time do Alcides é o Vilmarzinho, é o Macedo, é o Ademir, é o Marconi. Essas pessoas que fizeram parte de um passado atrasado que deixou aparecida na situação que ela ficou. E o time que eu faço parte é o time que tem feito a grandeza dessa cidade. E eu tenho certeza, as pessoas vão querer seguir em frente, seguir adiante e não retroceder voltando àquele passado atrasado com esse time que está colocado na candidatura do Alcides. Os seus adversários dizem que o senhor não é de Aparecido. O senhor é de Jatair, foi lá que o senhor fez a sua carreira política. É muito relacionado a essa região do Sudoeste. O que o senhor diz a respeito? O senhor mora em Aparecida? Sim, mora em Aparecida. Veja bem, a minha relação com Aparecida, ela começa em 2009. Uma relação forte e intensa. Eu nasci sim em Jatair e não nego as minhas origens. Aonde que o Alcides nasceu? Porque é ele que está dizendo, ele nasceu em remanso na Bahia. Inclusive, 80% do patrimônio dele declarado lá no TRE, confere lá, é em remanso na Bahia. Então, ele usa Aparecida, ele ganha na faculdade dele aqui. Em Aparecida e leva para remanso. Diferente. Então, o que eu estou dizendo para você é que quem nasce em um lugar não nega essas origens. Eu sou decente e não fiz isso. Nenhum ex-prefeito nasceu em Aparecida. Você sabia disso? Nenhum ex-prefeito. O Vilmar não nasceu, o Gustavo não nasceu, o Maguito, que foi o melhor prefeito da história da cidade, não nasceu. O Ademir não nasceu, o Macedo não nasceu, o Freudo não nasceu. Ninguém nasceu. Por que só o Leandro Vilela tem que ter essa obrigação de ter nascido? Então, o que eu vou dizer para vocês é uma coisa, Aparecidense. O que eu vou fazer é modelo Maguito Vilela, é modelo Gustavo Mendanha, é honrando, é respeitando. Eu não vou usar Aparecida como o Alcides usa. Eu não vou usar Aparecida e levar o patrimônio para remanso lá na Bahia. Eu respeito muito, eu admiro os baianos. Mas ele não pode fazer isso e dizer que é uma vida, uma vida não. É 50 anos que ele está e eu lhe pergunto, o que o Alcides fez por Aparecida? Me diga se você sabe de um benefício que ele tenha levado para a cidade. Então, isso que tentam fazer, até porque o Carlos Maguito fizeram a mesma coisa com o Maguito, tentando dizer isso com o Maguito quando ele foi candidato e foi o melhor prefeito da história. E eu vou ser o melhor prefeito da história porque vou atender as pessoas e fazer para os Aparecidenses com muito amor. O que é que o senhor pensa fazer de mais importante em Aparecida? O que é que é preciso fazer primeiro ali? Nós temos 9 mil crianças fora da escola, não é digno. E nós temos que resolver atender as mães de família com as vagas de cimeis. E eu vou resolver no primeiro ano de governo. O lugar de criança é na escola. E as mães terão a oportunidade em respeito às mulheres, em dignidade, para que possa deixar os seus filhos ir trabalhar, aumentar a sua renda familiar e melhorar sua qualidade de vida. Vou pavimentar, deixar 100% da cidade, das ruas habitadas, ainda não pavimentadas, pavimentadas. Faltam 47 bairros, alguns parciais, outros totais. O maior deles é o Buriti Sereno e tantos outros. Todas as ruas não pavimentadas serão pavimentadas. Substituir toda a iluminação pública de Aparecida ainda é vapor de sódio. Hoje nem substituição de lâmpada eles fazem. Vou trocar tudo. Colocar tudo de LED, trazendo segurança, economicidade e embelezamento. A segurança pública vai ser padrão governador Ronaldo Caiado. Nós vamos atuar de forma integrada, fazendo com que as forças de segurança atuem juntos em defesa do cidadão. Aqui, em Aparecida, bandido não vai ter vez, não. Aqui quem vai ter vez é a população de bem. Então vai ser padrão governador Ronaldo Caiado, que eu tenho muito orgulho de receber o apoio, a confiança do melhor governador do Brasil. Por que o governador Ronaldo Caiado nos apoia e não apoia o CIDES? Por quê? Porque confia em nós, porque sabe que ele não é digno. Está aí, está aí. Um homem que acabou de ser demitido porque ficou recebendo 35 anos sem trabalhar. Ainda disse que é professor, ele devia respeitar os professores. Então, Carlos Mago, essas ações, bem como desburocratizar a máquina pública da prefeitura, melhorar em todos os aspectos a cidade de Aparecida será pauta prioridade do nosso governo. Eu estava vendo a sua propaganda política agora há pouco na televisão, né? O senhor fala de 5 mil casas a custo zero para a população. Mas custo zero como? Dinheiro da onde? Sim, com tantos vazios urbanos, da AGEAB, na parceria com o governador Ronaldo Caiado, do governo federal do Minha Casa Minha Vida, que vou buscar. E nós vamos sim dar essa dignidade para as famílias que não estão. São 40 mil a necessidade de casas, a deficiência de casas em Aparecida. E na saúde também, nós vamos atuar muito, humanizando o tratamento. Eu vou para os bairros, eu vou para as UPAs, eu vou para as UBSs, eu vou acompanhar de perto como está o atendimento à saúde e nós vamos humanizar fazendo um grande atendimento na saúde pública à população da nossa cidade de Aparecida. Candidato, o tempo está acabando, o senhor tem pouco mais de 30 segundos. Um recado final para o seu eleitor. Carlos Mago, obrigado a você, a Record pela oportunidade. E a você, Aparecidência, caro eleitor, estarei e vou trabalhar muito. 24 horas com respeito, com responsabilidade, assim vai ser o nosso governo. Por isso, peço o seu voto de confiança, Vilela 15, para governar a segunda maior cidade deste estado e vai ser a melhor cidade para se viver no nosso estado. Contem comigo, é assim, com respeito, com a nossa cidade, e participando de todas as discussões das cidades que nós vamos governar. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte aí na campanha. Obrigado, Carlos Mago. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham. Nayara. Nayara.